Pessoal, hoje nós estamos na Feira Livre de São Bento do 1, na capital do Ovo, pessoal. E olha quem está aqui. Olha, dessa vez é a aventura pai e filho, filho e pai, novamente, viu? Pessoal, estamos vindo diretamente da capital do ovo, também conhecida como a capital do frango, uma das maiores produtoras de frango e ovo do Agreste de Pernambuco. Então, vamos ver como é que está a Feira Livre de São Bento do 1, tá certo, gente? Diretamente de São Bento do 1. E o pessoal, estão chegando aqui na feira, né, para comprar, muitos vendedores vendendo, né, oferecendo produtos, né, a maioria dos produtos, produtos fresquinhos, produtos naturais, aqui da nossa região Nordeste. O Nordeste, você se vê por aqui, pessoal. Então, cuida menino, que tem muita coisa boa para mostrar, os preços, custos de vida, aqui do pessoal nordestino. Também vamos passar lá no açougue, que é totalmente diferenciado o açougue aqui, tá? Está diferente, pois o açougue está em reforma. Aí estão vendendo as carnes como se vende fruta, assim, no meio, né, da rua. E também vai ter... Abraço, vocês que estavam sentindo saudades, vai ter abraço para você mesmo. Isso, aqueles abraços bem carinhosos, né? Isso aí. Então acompanha e bora deixar de enrolação. Isso mesmo, pessoal. Olha aí. Já tem uma de melancia. Muita melancia. Tem melancia a partir de quanto aqui? De um real, tá? De um real? Essa daqui é de um real, é? Um real. Olha aí, pessoal. Melancia. De um real. Seis por cinco, pai. E ainda faz seis melancias por cinco, é de um real. E comprando, cinco ganha uma. Olha aqui, ó. Eita, menino. E assim a melancia, ó. Olha. É um favo de mel, pessoal. E tem coco também, né? Água de coco. Quanto é o coco? Um real e cinquenta, gente. É isso. Pai, aqui é diferenciado mesmo, viu? É, só compra isso, né? Só não compra quem não quer. Quem não quer. O liso ou o pirangueiro. Pessoal. É uma satisfação imensa ter você aqui, né? Em mais uma aventura. Hoje é pai e filho. Hoje eu não estou só. E nunca estou só, né? Estou sempre com vocês. Eu do lado de cá. Você do lado daí da sua telinha. Então, São Bento do Una tem um pouco mais de sessenta mil habitantes. Tá certo, gente? Então, cuida. Olha, abacaxi. Deixa eu perguntar o preço do abacaxi aqui. Quanto é o abacaxi, moça? Dois reais. Dois reais, ó. E abacaxi por dois reais, gente. Deixa eu pegar para vocês verem o tamanho do abacaxi. O maiorzinho aqui é quanto? Três. E de quatro reais. Olha aí. Vocês estão vendo aqui o preço? É isso, pessoal. Bom dia. Bom dia. E aí, São Bento. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a escola? Como é que está? Caminhando. É meio puxado. Estudar o dia todo, mas está caminhando. Inclusive, ontem eu queria te levar para Caruaru, não deu, porque eu estava muito cansado. Não deu, e ontem eu cheguei cedo. Teve uma reunião lá do professor, aí sexta, ontem eu cheguei de meio dia. Mas não deu não, eu estava cansado demais. Muito cansado. Eu fui dormir quando eu cheguei em casa. E o pessoal está dizendo aqui, Samuel. Eita, cheia. Samuel está muito cansado nas feiras. É muito puxado. Estudar tempo integral, né? É muito complicado. Tudo bom? Se inscreveu no canal, muito obrigada, viu? Inscrita, testada e aprovada. Aí está certo. Qual é o seu nome? Rita. Dona Rita. Reside aqui mesmo, dona Rita? Aqui também, Pedro. Legal. Capital do ovo. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Opa, aí daqui a pouco eu vou pedir um negócio aos inscritos, o senhor vai vir. É? Tu vai pedir o que aos inscritos, Samuel? Ah, daqui a pouco ele sabe. Olha, tem jaca aqui, olha. Olha, jaca, rapaz. Jaca bonita. Tem feijão maduro. Está quanto feijão? Doze reais. Doze quanto. Que interessante, que compra o feijão e já compra a verdura, né? Já está bem. Já vai o tempero. Olha aí, olha. Olha os amigos aqui, olha. Como é o nome dos amigos? Beleza. Carlos e? Cícero. Cícero. Olha o Carlos e o Cícero aqui. Um entro está quanto? Doze. Um real. Um real. Olha fácil. Um real também. Um real também? Um real e dois reais da bolsa. Rapaz, essa feira é barata, viu? As coisas, viu? Couve e couve. Couve também. A couve. Três por dois. Três por dois. Três pacotinhos de couve por dois reais. Tipo assim, é um real, só que comprando dois ganha um. É verdade. Olha aí, menino. Legal, viu? É verdade. Parabéns. Olha que interessante, pessoal, essa feira. Fica ligadinho que nós vamos passar também no setor da carne, tá? Isso. E a jaca, rapaz? Está a partir de quanta jaca? Sete reais. Sete reais. Eita. É mole ou dura? Nada aí, menino. Jaca mole ou jaca dura? Tem jaca mole e jaca dura. Ai, me diga como é que o senhor sabe qual jaca é dura e qual jaca é mole? Não, não sei não. Essa daqui é mole. É mole. Por quê? Os clavezinhos dela é mais juntos. A dura já é mais separada. Aqui é uma dura. Aquela ali. Olha aí, ó. É, essa mal está sabendo, viu? Legal. E macaxeira, tem a macaxeira bonita. Quanto está o aipim? Quanto é? Quatro quanto o quilo. Aqui na nossa região, pessoal, é macaxeira. Na região de muitos aí, aipim, mandioquinha. Obrigado, viu? Ô, Paulo, você sabe o que eu quero pedir aos inscritos? Sim, peça aí. Eu quero pedir a eles que eles deixem o like pra gente. Porque, pessoal, é luta pra gente chegar até aqui, viu? Rapaz, os caminhos muito ruins. Não é tantos caminhos, também livramentos que a gente tem, né, pai? Isso. Pessoal, é muita coisa que acontece por essas pistas. Então, deixa o like pra nos ajudar, porque a gente viemos na nossa cidade pra essa feira, pra gravar, mostrar pra vocês. E a gente merecemos, né? Isso mesmo. Então, deixa o like pra gente, porque é luta. É luta, pessoal, é luta. Eu também posso falar um pouquinho. É, rapazinha, aqui, ó. Vamos andando aqui. Aqui. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro, tá certo? Esta feira está sendo gravada no dia 25 de fevereiro de 2023. Olha, menina, aqui tem muita mercadoria bonita, ó. Grande o movimento dessa feira, né? As pessoas, Samuel, elas ficam perguntando. Xavier, você tem deixado de perguntar, de passar o preço dos aluguéis, preço de casa? Pessoal, o preço de aluguel aqui na nossa região é a partir de 250 reais, 300 reais, você aluga uma casinha por aqui. Já não fica morando na rua. Isso. Terreno, você compra terreno por 20 mil, 25, 30 mil. Dependendo da localidade. Dependendo da localidade. Também uma casinha, você compra ela por 80. Tem até por menos, tá certo? Mas isso vai depender da estrutura da casa. E se você quiser uma coisinha melhor, 200, 300 mil, aí quem sabe é o seu bolso. Ó, macaxeira, ó, tem o machixe, né? Muitas frutas. Aqui, né? Ou seja, legumes e verduras. Aqui tem a parte dos lanchos, Samuel? Eita, eu estava com saudade dessa parte da feira. E Samuel, qual é o lanche que você está com mais saudade? É o que lanche é? Eu só tenho certeza que é para eu falar. Fala aí, fala. Tem certeza que eu tenho que falar. Fala. Pastel, né? E aí, Metsu. Opa. Só para o cunhado aí. Obrigado, viu? E aí, beleza? Valeu, guerreiro. Pastel, né? Pastel, né? Pastelzinho com caldo de cana, não tem pareia, não. E olha ali. E falando em pastel, o vendedor já chamou você para mostrar o pastel. Bora lá, então. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom. Samuel, e o senhor? E aí, Samuel, tudo bom? Meu nome é Ezequiel. Ezequiel, daqui de São Bento. Lajedo. Lajedo está vendendo pastelzinho. Mas durante uma vida toda, trabalhei e trabalho aqui em São Bento. Olha aí, Ezequiel. E aí, quanto é que está o pastelzinho hoje? Pastelzinho, R$3,50 ainda. Aproveito, o melhor pastel da feira é aqui. Vale a pena conhecer, viu? Se não gostar, nós devamos o dinheiro. O que é? Então venha-se embora ainda hoje. Já está funcionando até três da tarde. Pastel, caldo de cana, R$7,00. Vem pra cá. Olha. Se não gostar, devolve o dinheiro, Samuel. Aí está certo. E aí? Aí é testado, viu? Vamos mostrar o produto. Vamos comer um aqui na cortesia. Olha. Pastel de queijo, pizza, frango e carne. Olha. Cortesia. Significa que tu vai ganhar um pastel? Olha, Samuel. Comeu um pastel mesmo. Eu já estava com vontade de comer pastel, pô. Eu vou querer. Rapaz, olha isso, irmão. Pedir queimando. Queijo, pizza, frango e carne. Olha, qualquer um é de graça mesmo. Eu já vou me sentar, né, pai? É. É. Esse pastel é bom mesmo. Então, porra o dedo no like, pessoal, que Samuel ganhou um pastel. Vocês sabem, né, que Samuel não fica sem um pastelzinho, não. Um pastelzinho de feira. Também vim pra uma feira. Vem uma barraca dessa de pastel. Um caldinho de cana. Ele também tem caldo de cana, viu? Queijo, maionese, é a vontade, viu? Queijo, maionese, é rodízio. Ele tem uma pimenta. Olha, tem uma pimentinha, viu? Antes de eu comer, eu quero dedicar pra todos os nossos inscritos que ficam com a vontade de comer. Quero mandar também esse pastel pra minha avó, que toda vela vem eu comendo pastelzinho. Samuel, eu quero que tu traga um pastel desse pra mim. Então, um abraço pra minha avó. Olha. E você vai ver o caldinho de cana passado na hora, viu? Na hora, é jeito. Eita, vamos mostrar lá o caldinho de cana passado na hora. Olha lá, olha. Ali o caldinho de cana. Olha. O pessoal é desenrolado lá, olha. Então, cuida, menino. Tá vendo, pai, que o nordestino... Olha lá. O nordestino é acolhedor? É, tá vendo? Deixa eu mandar a aminésia, mano. É testado. Pessoal, eu vou dando um giro por aqui. Samuel vai degustando, né? Colocando maionese, ketchup, nesse pastel. Bora pra primeira mordida. Hummm. Pastelzinho de feira, é desse jeito, viu? Tá bom, viu? Ó, gente. E aqui eu vou dar aquele giro. Pra vocês ficarem conhecendo aqui. Nessa feira aqui, ó. Lá pra baixo tem muita coisa pra mostrar. Pra cá foi de onde nós viemos. Ó. Olha pra aqui. Essas mercadorias aqui, pessoal, elas são vendidas num pacotinho. Ó, os pacotinhos assim, ó. Cenoura, cebola, batatinha. Ó. Aqui tá de quantos pacotinhos? A um real, pessoal. Olha aqui, ó. Quer dizer que, ó. A cinquenta centavos. Um chuchu desse é cinquenta centavos, tá vendo? E aqui um real, ó. Você compra batatinha. Você compra... Aqui é um real também, né, não? Até machista é de um real, ó. Eita que interessante. Coisa boa, viu? Olha. Batata também é de um real. Olha, cada mercadoria aqui é um real. Qualquer uma. Obrigado, viu? Isso. Pai. É o Zequiel, né? Zequiel, esse pastel é testado. Tá aprovado? E apoio, olha. Também desse preço, meu filho. Gratuitamente. É bom demais, né? E o caldo... Olha. Caldo de cana. Chegou o caldo de cana. Rapaz. Obrigado. É bom demais, né, pai? Bom demais. Coisa boa, viu? Isso, eu também tenho que experimentar. Deixa eu mostrar se você está experimentando. Não, não. E aí, é bom ou não é? Top, viu? Oxi. Rapaz, que caldo de cana docinho, viu? Colocou açúcar, foi? Rapaz. Ah, eu sou mais do pastel, ó. E aí, tudo bom? Eu sou mais do pastel, ó. Obrigado. Qual o nome do senhor? Antônio, Antônio. Antônio, daqui de São Bento. Aí, é testado. Seu Antônio. Passa um bonito, diretozinho. Bora comer pastel, seu Antônio. Obrigado, obrigado. E o menino do pastel, comendo pastel. Rapaz, falou, Antônio. Valeu, viu? Falou, senhor Antônio. Rapaz, não é açúcar, não. Não colocou açúcar, não. Mas o caldo de cana, a cana é a matéria-prima do açúcar, né? O açúcar, então. Vamos agradecer, Ezequiel. Ezequiel, muito obrigado, guerreiro. Olha, eu recomendo. Vem pra cá. Faz aquele lanchinho com o Ezequiel. Ezequiel, só tem pastel, Ezequiel? Só pastel. Só pastel. Só pastel. É o tradicional, né? A gente utiliza uma coisa só, porque a qualidade é 5%. Top. E tá aprovado. E tá aprovado. Obrigado mesmo. Valeu. E podem vir aqui em São Betuno, na barraca de Ezequiel. Valeu, Ezequiel. Que é testado. Fica do lado da Braga Calçados. Fica, tem endereço físico. Do lado da Braga Calçados, aqui, na feira. Do lado da Braga Calçados. Braga Calçados, é isso aí. Aí, perto do posto de gasolina. Isso aí. Cuida. Obrigado. Olha aí, gente. Então, vamos seguindo por aqui. E vamos mostrar o que tem de melhor nessa feira, rapaz. Olha aqui, gente. Olha, Nubalai, Tomate, Goiaba, Manga. Uma variedade de produtos aqui que vou te contar, viu? O negócio é top. E aí, beleza? Tudo na paz, né? Tudo na paz. Isso aqui importa. Obrigado, viu? Valeu. É, rapaz. Isso. Você está na feira de São Bento, Pernambuco. São Bento fica localizado perto de Garaiões. Entre Garaiões e Caruaru, tá? Também próximo a Lagedo, Capoeiras, Belo Jardim. Tá certo? Olha aqui, ó. A feira segue por ali. E aí, vem por aqui, ó. Ô, pai. É? Eu acho que eu nunca comi um pastel tão gostoso, não. Não sei se é o tempo que eu passei sem comer pastel, mas tá gostoso mesmo. Top mesmo. Rapaz. E o caldo de cana, sabor bem delicioso. É isso, gente. Vamos passar agora, ali no açougue, né? A parte das carnes, que tem muita coisa interessante. E ali tem uns doces, ó. Do nosso amigo Yuri. Mas ele não tá hoje, não. Olha com tanto doce aqui, ó. Ó. Isso aqui é delicioso demais. Ó o quebra-queixo. É, rapaz. Aqui é no tablet. E aí, pessoal. Vocês estão gostando? Eita, rapaz. Se vocês não estiverem gostando, vocês vão gostar agora, gente. Olha. Vou pegar o café aí, a macaxeirinha e o mocotó. Macaxeirinha e o mocotó. Eita, coisa boa. Como é o nome do amigo? É o Viola. Seu Viola. Eita, um prato de comida desse aqui é quanto? R$ 15,00. R$ 15,00. E mais um cafezinho, gente, ó. R$ 15,00. Aí é sete, cara. Obrigado, viu? E o cava do feijão tá por aqui, né? Tá. Quanto tá o feijão, carinhoca? R$ 8,00. R$ 8,00. Preto. R$ 7,00. R$ 7,00. O... Corda, R$ 8,00. Rosinha, R$ 9,00. E a fava? R$ 10,00. Quem quiser feijão. Procura o galego do feijão. Galego do feijão. É, rapaz. Olha aí, ó. Tem farinha também, ó. Farinha de mandioca. A farinha é quanto? R$ 6,00. Aí. Leva o feijão e já leva a farinha. R$ 6,00. E aqui do lado, compra a carne, né, galego? Pronto, pessoal. Chegando aqui. Aí vocês vejam aqui, ó. Isso aqui é tudo carne. Eu vou lá pra frente, ó. Vou mostrar pra vocês lá na frente daqui a pouco. Olha lá. Tem um monte de cachorro. Tem uns cachorros por aqui querendo desfrutar de uma carninha. com orelha de porco, pé de porco, tripa de porco. Sarapatel tem por aqui, ó. Ó. Tem também a carninha de porco aqui. Ó. Maravilha, né, Samuca? Olha aqui com tanta carne, rapaz. Ô, pai, tem uma hora que eu entendo alguns comentários. Muitas pessoas, às vezes, colocam aí nos comentários. A chave é essa, o jeito que as carnes é comercializadas é diferente. Certo. Pessoal, assim, é porque é uma tradição, Samuca. Aqui é uma tradição, mas eu concordo com o comentário de pessoas porque muitas das vezes tem lugares que acontece isso. Mas aqui você observa que não tem, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. A carninha é tudo fresquinha, ó. Carne de bode, gente, ó. Tem a carne de bode, tem a carne de porco aqui, ó. Carne de porco. Tá de quanto é a carne de porco, amigo? 16 o quilo. E a de boi, pra guisar? 23. Guisar, pessoal, é pra cozinhar, tá certo? Se as pessoas não entendem o que é guisar, ó. Tem um pernil. Maravilha. Ó, tem carne de bode aqui, ó. O bode tá quanto? O quilo, né? O quilo. 28. O quilo. 28. E o nome do senhor? De Bidugama, aqui é Edinaldo. Isso é Edinaldo, seu Dina. Prestado. Seu Didi, e a rabata tá quanto o quilo? A rabata é 27 e a peça. A peça é quanto? 45 reais. 45 reais, olha aí, ó. Quer dizer que é a peça, pessoal. É a peça completa. Completa. E aí, meu amor? Olha aí, gente, o que o Samuel quis falar é isso aí, ó. Você filmado. É? É rei. É seu bebido gama. Seu bebido gama? É, é isso mesmo. Olha aí, sinto gama, é? É. Testado, viu? É, me quilo, eu sou daqui do seu dedo. Vou ficando pra saco agora. Os meninos tão brincando, pessoal. Nossa, tá aqui mesmo, ó. Carne de boi. Tem o mocotó, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é uma panelada. Por isso que o nordestino, ele é trabalhador. Porque ele come isso aqui. Ele come essas coisas assim, gente. É em Guaria nordestina, né, moça? Aqui tá quanto o mocotó? 20. E a tripa, assim, é o moinho, assim, né? Quanto? 5. É bem baratinho, rapaz. E o quilo do coração? 15 reais. A tripa no quilo? 15. Esse daqui é? Bolfe. Esse daqui já vai salgado, né? É. Quanto é o quilo? 10. 10. Buxo, 15 reais o buxo, ó. Preço do buxo. Aqui tem a carne de porco. 15 reais. 15 reais. O amigão testado tá por ali. E a amiga, como é o nome da amiga? Melissa. Melissa. Aldo. Olha aí, Aldo. É um prazer estar aqui nessa feira. A feira é tradicional, né? Tradição antiga. Esse estilo de vender carne é bem antiga, que passou de geração para geração. Então, é legal demais. Esse daqui é o que? A perna. Xambaril. É o xambaril. Xambaril é quanto? 50 reais. 50 reais. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Esse tipo de carne aqui, ó. Você cozinha. Esses ossinhos aqui, derretam na panela, gente. É. Eu só compro desse. Esse é quanto o quilo? É 22. 22. Fígadozinho? 20 reais. 20 o quilo. E a carne pra assar é quanto? 35. 35. Qual é o tipo? Xã, patinho, alcatra. 35. Você tem ela aí? Tem não, né? Aldo, obrigado. Boa feira pra você, tá certo? Cuida, menino. Vamos vender. Pra ganhar dinheiro, né, Aldo? É, rapaz. Isso aqui é o açougue, né? Olha, aqui é o conhecido de sarapatel, né? Ó. O sarapatel aqui, ó. Eita, gente. Já sei, viu? É isso, dona Maria. Tudo bom? Eita, dona Maria. Uma fateira antiga aqui, né, dona Maria? Ó. Tá de quanto aqui a sua mercadoria? 14 reais. 14 reais. E aqui o cheiro tá bem fresquinho, gente, ó. Aquele cheiro... Bem tradicional mesmo, da zinguaria nordestina, né? Olha. Eita, como é o nome da senhora? Dona Gasparinha. Dona Gasparinha. Dona Gasparinha, Ju. Que ele tá aí até esperando, né? Isso. Pai, muita gente vai dar pra... Desculpa se alguém não sair. É porque é muita gente. Muita gente mesmo. Então, eu já começo mandando um abraço pra Vitória e a sua mãe, Gabriele, lá da cidade de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho que a gente tem de nos acompanhar. Valeu. Um abraço também pra Raul Snil, do canal Raul Snil TV, que é um dos nossos membros. Muito obrigado. Pessoal, ele pediu pra vocês conhecerem o canal dele. Então, vai lá, Raul Snil TV. Beatriz de Lourdes Chagas da Silva. Ela é lá de São João da Boa Vista, de São Paulo. E ela pede um abraço pra sua esposa, Valdeir. Um abraço pra ela, Beatriz, também. Rosa Lima. Ela disse que mora lá em Jaguariú, na São Paulo. Mas, é natural de Serra Talhada. Ela pediu um abraço também pro seu esposo, Augusto Lima. Um abraço pra ele. Paula, Ana Paula Santos. E pra todos lá de Sertãozinho. Ela disse, pai, que admira o nosso jeito de ser alegre, humilde e educado. Muito obrigado. Esse é o nosso lema, né? Sempre buscando... Eu digo assim, que nem pra ser mim... Não é presta. Não é presta. Eita, é muita resenha. Maria Cícera. Ela disse, manda um beijo pra Amanda e seus filhos, Lorena e Cauã, que moram lá no Sesc Interlagos, em São Paulo. Professor Marinaldo Silva, testado e aprovado, que mora lá em Vila das Belezas. Ele disse que quando vinha nos visitar, ele quer comer carne de bode, feito pelo irmão Xavier. Eita, pastor, tá arrumado. Ui, tá aprumado. E aí, top? Poxa, ela tá pegada. Olha. Se eu não fizer, a mãe Maria faz. É. Luiz Barros, pra ele, pra sua esposa Adriana, é, só uma do Rio de Janeiro, em Niterói. É, pastor, pastor Alfonso, ele disse, manda um abraço pra mim e pra pastora Agenan, de Brasília, Distrito Federal. Célia Costa de Oliveira, de Ubatuba, São Paulo, ela disse, manda um abraço pra mim e olha aí o abraço. Cláudio Oliveira, ele disse, manda um abraço pra minha esposa, Lucilene, que moramos em Gramado, no Rio Grande do Sul. Jorge Paulo, e aí pra sua mãe, Maria José do Sítio Pedra Branca, é, Poço Cumprido, aqui em Pernambuco. Lucilene Abreu, ela disse que tá esperando o alô dela, é, Luciene, conhecido como Lênin, lá do Pará. Gilmar Batista, ele disse assim, Xavier Samuel, quando for pescar, leve um garrafão de 20 litros, amarre a boca com a corda, enche de água e coloque farinha dentro pra pegar piaba. Olha aí, é uma boa ideia, né? O que vocês acham que nós fazemos depois? E ele disse, manda um abraço pra Gilmar e Viviane, sou sargento da Gloriosa, policial militar de Pernambuco, e um abraço pra Major Valdênio do Choque, subcomandante, um abraço pra tudo isso. Vou repetir. Gilmar e Viviane, quem pediu foi Gilmar Batista, sargento da Gloriosa, que é policial militar aqui de Pernambuco, e pra o Major Valdênio do Choque, subtenente. Um abraço pra todos, a todas as autoridades que nos acompanham. Janaína Gomes, ela disse, Samuel, manda um abraço pra mim, meu nome é Janaína e moro em Campina Grande, Paraíba. Carminha Beatriz, não, Carminha Bizárria, de Serra Talhada, Pernambuco, lá aqui no sertão de Pernambuco. E pras suas irmãs Fátima e Gorete. Beatriz de Lutz, pra ela e pro seu esposo, Valdeir, de São João da Boa Vista. Arcelândia Almeida Barbosa, de Riacho da Luzia e Venturosa. Fátima Menezes e pra todos de São Vicente, São Paulo. Manu Silva e pra sua avó, Silvia Moura, conhecida como Vita. Ela ama nos assistir e mora lá em São Lourenço da Mata. Cláudia Bezerra, é a irmã Cláudia de Guaianazes, São Paulo. Ela também disse, manda um abraço pro meu esposo, Eliseu. E gostaria que o irmão mostrasse a Feira do Queijo em Cachoeirinha. Mostramos outro a Feira do Queijo em Capoeiras, que é uma cidade vizinha aqui. E que se depois nós não chegamos lá pro Cachoeirinha de volta. Pode ser que demore um pouquinho, porque agora eu tô estudando o dia todo. Mas que esse rapaz vai sozinho, né? É. O trabalho não pode parar, né? É. É, Luiz, ele disse, manda um abraço pra Miriam Gomes, daqui de Belém, pra parar. Ivanei de Cândido, de São Paulo, e pra sua esposa, todos os dias da gente. E ela disse, pai, que lá em São Paulo, um pastel, dez contos. Rapaz, e aqui nós encontramos três e cinquenta pastos. E sete contos já com caldo de cana. Então, um abraço pra ela e eu não quero pastar de lá não, que é muito caro. Isso, ó. Acabou os abraços. Aguarda aí, que pode ser que no próximo vídeo o seu abraçado saia. Tem muito abraço, né? Eu printei esses abraços pra tu, não foi? Foi. Isso daqui foi a parte de pai, ainda vai vir minha parte. E aí, rapaz, no próximo vídeo, que provavelmente vai ser lá em Calçado, uma cidade que é vizinho aqui, perto de Lajeiro. Então cuida, bora mostrar pra ele. Vamos mostrar mais coisas aqui, gente, e você se sinta abraçado. E quem tem, não diz que tem. E quem é, não fala que é. É, é isso mesmo, gente. Geralmente as pessoas que dizem que tem, mentem. E pessoas que dizem que é, também não é aquilo que falam que são, tá? Então, cuida, menino. Vamos aqui registrando mais um pouco pra você. Essa feira das carnes aqui, ó. Eita, a carne tá bonita, viu? Boi bom aí, Rô. Aqui é boi bom. Olha, dá aquela limpezinha. Quanto é aqui? Apenas 24. 24 reais. Mas tem aquele famoso chorinho, tipo assim. Eu não tenho 24, eu tenho 23. Leva? Faz, né? Olha aí, ó. Carne de gordura aí, dessa qualidade. Aí é top. E essa aqui é pra cozinhar, né? Cozinhar é assar. Assar também. Eita, imagina ela desse jeito aí. Essa costelinha num braseiro bem caprichado, né? Primeiro é de luxo. Eita, com um suco bem geladinho. Valeu, guerreiro. Cuida, menino. Olha, essa carne aqui tem aquela gordurinha. Pessoal, quem gosta de uma carninha com uma gordurinha, eu mesmo lá, eu sou sincero, eu gosto. Se faltar uma gordurinha pra mim, mas tem que ter cuidado, né? É. Tá de quanto aqui? Aí eu faço 22. 22. Olha aí, gente. E a bisteca? Bisteca de boi é 22 também. E porco é 15 reais. 22 e porco é 15, gente. Olha, esse banco aqui é bem barato, ó. Tá vendo aí, ó? E ainda se brincar tem um chorinho, tem? Tem. Como é o seu nome? Joyce. Joyce, gente. Olha a Joyce aqui. Cuida, Joyce. Muito obrigado pela simpatia. Boa feira pra você. Obrigada. Então cuida. Aqui, ó. Carne moída. Olha a lapa da mão de vaca, olha. Aí sim. Gente, vamos aqui. Perguntamos o preço. Vocês já estão por dentro, né? Da base, assim, entre essas mercadorias aqui. E agora vamos pro setor aqui que tem muita, muita verdura, muita fruta. Somos grato, né? Por você nos acompanhar. E aí, Samuca? Ainda tem muita coisa pra mostrar. Feira retada, né, rapaz? Bem legal essa feira. Grande, viu? Você pode estar perguntando. Xavier, como que você vai me convencer a se inscrever no seu canal? Eu não sou inscrito ainda. Eu já assisti seus vídeos, muitas vezes, e ainda não sou inscrito. Pra lhe convencer a se inscrever no canal, é simples. Nós estamos sempre viajando de cidade em cidade, né? E mostrando a cultura e as tradições. Então, se inscreve aí se você quer ver mais vídeos igual esse, ou melhor do que esse. Vai ser um prazer poder gravar pra você, tá certo? Pai, aqui tem duas seguidoras, testado e aprovado. Que ela disse que se eu tivesse numa, que o parquete pastel, eu tava mais alegre. O parquete pastel, você tava mais. Eu tô alegre. Eu acabei de comer um pastel agora. E faz, seguidor? E depois? Pô, e rapaz? E faz de cana? Também, um caldinho de cana também. Um caldo de cana também. O meu nome? Sandra. Sandra e? Jamile. Jamile. Um abraço pras duas. E a Alana? Beleza, obrigado por nos seguir, viu? Tamo juntos. Mas segue direto. Obrigado. E misturado. Obrigado, viu? Bom dia. Valeu. E pai, vamos finalizar pra agora. Isso. O que o senhor vai mostrar amanhã? Finalizando agora. Bom, tá, foi muito obrigado, pessoal. Você que ficou até aqui, você é testado e aprovado. Então, deixa aquele comentário do que você achou dessa feira. De onde você nos acompanha. E, se quiser, abraço, deixa aí, né? Isso mesmo. Esse final de semana, vamos botar pegada. Desse jeito, então, deixa aquele like pra gente. Você é testado. Testado e aprovado. Então, cuide. Um abraço pra todos os apoiadores, tá? Sem exceção. Obrigado mesmo a todos os contribuintes, tá? E se você quer ser um abençoador desse trabalho, aí na descrição vai estar a possibilidade de você nos abençoar, tá certo? Então, cuida, menino. Diretamente de Lajeira. São Vento do Una, rapaz. Ah, passa o que aí pra Lajeira. Vamos passar por lá daqui a pouco. Diretamente de São Vento do Una, a capital do frango e do ovo. Passou a tela no YouTube. Tamo juntos. Até breve. Tchau.